Como fazer um mini jardim com mini mudas de suculentas. Olá, eu sou Laura Ferreira e este é o canal Curtindo a Natureza e no vídeo de hoje vou mostrar dois mini jardins que ficaram uma gracinha com mini mudas, porque são mudinhas bem pequenas do berçário que eu retirei, que eu mesma fiz por folha. Eu fiz nessa tigelinha, essa tigelinha eu comprei numa casa de utilidades domésticas, utilidades para cozinha, paguei bem baratinho nessa tigelinha, mas eu achei ela muito bonitinha. Aqui está um diamante, um sédum bronze, uma paraguaiense, um jet birdies, um orelhinha de cheque no centro, nos balmerianos no outro lado e a patinha de tartaruga aqui na frente. Coloquei as pedrinhas para dar o acabamento e fiz uma gracinha com uma joaninha. Essa joaninha é um botão, é um botãozinho infantil. Então eu achei muito bonitinha, eu coloquei um palitinho de dente atrás no furinho, que tem uma laçadinha lá atrás para pregar o botão e eu fiz dessa maneira. Esse aqui é o outro, o outro está com uma hot chocolate ao centro e mais várias mudinhas plantinhas também, sédum burrito, jet birdies, tem paraguaiense, tem sédum bronze, tem rubro tiquitum lá atrás, tem várias plantinhas muito bonitas. A joaninha é desse estilo aqui, a joaninha que eu coloquei de enfeite, são esses botõezinhos botõezinhos aí, então eu coloquei um palitinho de dente naquela laçadinha que tem atrás para poder firmar ela. E ficaram dessa forma o meu mini jardim. Os dois, né, ficaram muito bonitinhos, muito bem apresentável. Eu achei que essa joaninha ficaram bem bonitinhas, né? As plantinhas vão crescer um pouco, porém não vão crescer muito, né? Porque elas não vão ter espaço para crescer demais. Mas eu gostei muito do resultado. E você, fala aí nos comentários o que você achou do meu mini jardim de suculentas enfeitado com uma joaninha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!